No rastro do Papai Noel, há quase 70 anos, uma agência conjunta de Estados Unidos e Canadá monitora o bom velhinho e permite que as crianças saibam quando o trenó vai chegar à sua cidade. O site interativo em 3D mostra o Papai Noel e suas renas em sua rota de entrega em todo o mundo. Os usuários ainda podem clicar e aprender um pouco mais sobre as várias cidades ao longo do caminho. A ferramenta ficou fora do ar no domingo por um curto período de tempo, deixando crianças na região do Pacífico sem saber sua posição exata, mas foi corrigido cerca de uma hora depois. O rastreador de Papai Noel, introduzido pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, remonta a 1955, quando um jornal do Colorado publicou um número de telefone para conectar crianças com Papai Noel, mas erroneamente as direcionou para a linha direta do centro militar. Na época, o diretor de operações, Coronel Harry Shoup, ordenou que o radar fosse verificado para ver onde o Papai Noel poderia estar e atualizar as crianças sobre sua localização. A tradição foi instaurada e uma linha especial temporária fora da sede no Colorado foi aberta para responder às perguntas das crianças. Durante o resto do ano, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte conduz operações de alerta e controle aeroespacial e marítimo. O que foi a possibilidade do futuro. Legenda Adriana Zanotto